Olá amigos, paz e alegria em todos os corações, nossos amigos da AME, Associação Maternal Espírita, nossos amigos do Anjo Ismael, da Casa da Marcela, todos os centros espíritas que nos acompanham, onde nós visitamos, todos os nossos amigos que costumam a nos ouvir, a nos ver aqui nas nas terças e nas sextas-feiras, então é uma alegria estar aqui novamente com vocês. Lembrando que hoje é dia quinze de maio e no dia quinze de maio é o dia internacional da família. Então por ser o dia internacional da família, nós vamos hoje fazer o nosso evangelho musical, a nossa palestra musical sobre a família. É isso que a gente tem que trazer para vocês aqui hoje. E de antemão a gente já fala que é muito importante, ainda mais nessa época que nós estamos vivendo quase todos dentro de casa, de uma maneira ou de outra nós estamos em família, seja a família pequena, seja a família maior, estamos em família. É a época que muitos estão burilando essa família. É a época onde todos nós estamos fazendo reflexões sobre a família, sobre estar junto o tempo todo, porque antes era mais difícil, agora essa pandemia fez com que a gente ficasse juntos, né? E juntos a gente consegue burilar mais, a gente consegue aprender mais com a própria família. Então, como nós dissemos, hoje o nosso tema é sobre a família, que a gente quer falar. É claro que o nosso ponto de vista é espiritual e dizemos que a família é a estação do espírito. É a estação do espírito por quê? Porque é onde a gente para, para se aprimorar ou se preparar para ir para lugares melhores. É na família que a gente prepara tudo. A gente prepara para sair como indivíduos encarnados para formar uma outra família ou a gente se prepara bem também para quando a gente voltar para o plano espiritual ter cumprido a nossa obrigação aqui dentro da família. Então, a família é uma estação do espírito, com certeza. E a codificação espírita, ela ressalta muito, com muita propriedade, a importância do núcleo familiar no processo renovador da humanidade. Não dá para a gente evoluir sem família. Por isso que diz que a família é a célula máter da sociedade. Justamente por isso, porque é na família que a gente consegue se renovar ou renovar a própria humanidade. Sem família não dá para a gente fazer isso. E nós podemos definir família, para a gente lembrar um pouquinho, como conjunto de pessoas. Família é um conjunto de pessoas. Geralmente pais, mães, filhos. Estão todos ali na família. E os ascendentes também, os descendentes também. E nós temos a família consanguínea, que dentro da doutrina espírita, a gente faz essa separação. E a família consanguínea é uma reunião de almas em processo de evolução, processo de reajuste, de aperfeiçoamento. Não são duradouras, são frágeis. As famílias consanguíneas são frágeis. Às vezes a gente está numa família, ou alguém vem para a nossa família só para evoluir de alguma maneira. Mas não tem laços ainda com aquela família. Existe muito isso dentro das famílias. Todos vocês devem conhecer. Pessoas que não se enquadram ali. Então, às vezes, não são famílias espirituais. Porque as famílias espirituais é uma constelação de inteligências, cujos membros estão na terra e estão também nos ciclos espirituais, estão na espiritualidade. Então, quando a gente sai daqui, a gente vai continuar com a nossa família lá. Olha que interessante, porque quando a gente fala isso, a gente vê que os laços não são mais só de sangue. Por isso que nós temos família espalhada em tudo quanto é lugar. Por isso que nós temos amigos, muitas vezes, que a gente considera mais do que os próprios entes familiares. Por quê? Porque aquele amigo já é família espiritual. Porque o nosso objetivo, o objetivo do cristianismo, é que todos um dia seja um rebanho, que somos nós, e o pastor que é Jesus. Esse rebanho vai se amar mutuamente. Vai se amar como alma gêmeas. Então, cada vez mais, esse elo da família, ele vai se enlarguecendo. Então, nós temos famílias espirituais em vários lugares, tanto que na terra, como no plano espiritual. Enquanto a consanguínea, só aqui. Agora, não resta dúvida que os próprios parentes consanguíne, um dia se tornarão também parentes espirituais. Mas essas afinidades que nós temos com as pessoas, demonstram claramente que nós não estamos só aqui. Nós estamos a várias eras, ou as várias encarnações juntos, e quando saímos daqui, vamos para junto dessas famílias também, no plano espiritual. É isso que a gente, que nos consola bastante, em saber que a gente vai partir daqui e vai encontrar os nossos entes queridos, os nossos pais, os nossos avós, os nossos irmãos que já foram na nossa frente, os nossos amigos. Por quê? Porque são família espiritual já. E tudo começa no plano espiritual. Tudo começa lá em cima. Emmanuel diz o seguinte assim, antes do berço, quase sempre conhece a alma humana, plenamente desperta, é claro, grande parte dos débitos que lhe induzem o coração a remergulhar nas forças do plano físico. Emmanuel disse isso. E isso quer dizer o que para nós? Quer dizer o seguinte, que quando nós estamos no plano espiritual e somos despertos, quer dizer, temos consciência, nós estamos lá já tranquilos, sabedores do que está acontecendo, porque tem gente que vive no plano espiritual e não sabe de nada. É alienado. Então, quando a alma é desperta já, ela tem conhecimento das coisas, ela sabe que ela tem que fazer alguns acertos. Por isso que ela precisa reencarnar novamente e por isso o coração dela sempre está pedindo para ela reencarnar para vir aqui acertar muitas arestas que ela deixou. Então, o que que acontece? A gente solicita, né, o retorno à esfera física de alguma maneira, que é sempre pelo processo de reencarnação e carregando as provas, as provas necessárias para cada um de nós, para o nosso burilamento, para nós melhorarmos. E nesse burilamento, para nós melhorarmos, nós temos os reencontros com as almas simpáticas para progredirmos e os adversários para nos reconciliarmos. Estão na nossa trajetória normalmente. E a gente começa a se preparar no plano espiritual. Esse preparo é muito interessante no plano espiritual. Por que que ele é interessante? Porque aqui nós estamos com medo de desencarnar. São poucas pessoas que não têm medo de desencarnar, né? Vamos falar sério nisso. Mesmo a gente sendo espírita, sabendo da prevalência do espírito sobre a matéria, sabendo que nós vamos para outra morada da casa do pai, a gente tem receio. Como será isso? Como que vai acontecer? Agora, e para reencarnar? Para vir de lá para cá? Porque depois de tudo acertado, o espírito começa a sentir uma espécie de esquecimento. Eu vou reencarnar, vou reencarnar? Então começa a esquecer de um monte de coisa e vai entrar em outra fase que chama-se restringimento para poder vir renascer. Essa fase é uma fase de muito receio também. Imagina só a gente estar lá em cima, ciente de si, sabendo de tudo que está acontecendo e tem que reencarnar. Está na hora de eu reencarnar. A gente fica com receio. Às vezes muito mais do que quando a gente está para morrer aqui. Porque quando a gente está para morrer, a gente pode pensar assim, poxa vida, eu passei aqui esses anos na minha vida, cumpri minhas obrigações, fui uma pessoa correta, fui uma pessoa do bem. Então, o plano espiritual que vai me aceitar é um plano espiritual do bem. Agora, quando eu venho de lá para cá, a gente vem com incógnita. Será que tudo que eu planejei vai dar certo? Será que eu vou conseguir estudar? Será que a minha família vai me educar direito? Será que eu vou constituir uma família corretamente? Então, esses questionamentos fazem a pessoa pensar bastante. Por isso que tem o esquecimento também. Porque se não deixar esquecer, a pessoa acaba vindo com muitos receios. Então, aos poucos, começa a sentir a mente como se ela estivesse se apagando quando a gente está para reencarnar. começa a esquecer das vivências passadas, sente receio das incertezas que o aguardam aqui, como nós estávamos falando, e, ao mesmo tempo, existem as motivações. Que os amigos espirituais ou a nossa família espiritual que está lá, olha a importância, nos cerca de carinho, nos cerca de proteção, dizendo, pode ir sossegado que nós estamos aqui para te ajudar. pode ir com confiança. Você não estará sozinho. Olha que bacana a família espiritual. Além dessa família espiritual, nós contamos com o apoio também dos protetores. Todos nós falamos em anjos guardiões e anjos de guarda. E quando a gente fala em anjos de guarda, seria o quê? É alguém que está conosco. É? Invariavelmente aí, conosco, nos ajudando nessa nossa caminhada. E não fico pensando que o anjo da guarda é nosso empregado. Não. Mas são espíritos, às vezes, muito mais. Espíritos até dos nossos antepassados, que pediram para vir, ficar próximo a gente para nos ajudar. Então, nós estamos cheios de anjos da guarda. Inclusive, os anjos da guarda encarnados, que nós temos bastante. Todas as pessoas que estão preocupadas com a nossa formação, estão preocupadas em nós nos transformarmos em pessoas melhores, que são nossos amigos, são os nossos anjos da guarda também, independente de estar encarnado ou estar desencarnado. Então, existe muita preparação e existe, ao mesmo tempo, muito apoio para a gente vir sossegado, para a gente vir tranquilo, que estarão nos ajudando. Então, todas as vezes que a gente estiver preocupado com a vivência que nós estamos aqui, vamos nos ligar nesses nossos guardiões, nesses nossos guias, nesses nossos anjos da guarda, nesses nossos familiares espirituais, que eles estarão, sim, nos protegendo, nos ajudando, nos dando força, nos encaminhando, nos intuindo, tudo isso. Aí, tudo bem. Viemos, nascemos, a infância, que é a fase de dependência e, ao mesmo tempo, de aprendizagem. A infância do ser humano, todos nós sabemos como é, totalmente dependente, mas é onde a gente consegue mais ensinar e, consequentemente, mais aprender. Agora, a gente tem que lembrar por isso que o Espírito, quando vem, ele traz, de encarnações passadas, tendências, defeitos, qualidades, amizades, inimizades. Isso está dentro da gente. A gente vem com tudo isso. É muito interessante a gente pensar nisso, principalmente quando a gente olha para os nossos filhos, quando a gente olha para os nossos netos, pensar nisso. E nós já passamos por isso. Nós viemos com tudo isso dentro da gente. Agora, o corpo frágil coloca a criança numa posição de dependência e na posição de aprendizagem. Quer dizer, quem vai ter que viver por elas, praticamente, são os pais que estão ali. É a família que está ali. Mais tarde, não tenham dúvidas. Por quê? Porque essa criança, lá na frente, saindo da fase de adolescência para a fase de juventude, ela vai fazer comparação entre o que ela recebeu e a carga que ela está trazendo de experiência de lá. E essa comparação é onde tem a mudança total do nosso ser. A nossa mudança. Então, olha a importância de se educar bem uma criança na fase da primeira infância. A fase mais importante que tem é essa. A criança, ela não está lembrando de nada das outras encarnações dela. Por quê? Olha só que interessante. a reencarnação não se completa com o nascimento. A reencarnação se completa depois de uns sete, oito anos de idade. É quando a gente desperta realmente que nós não somos só quem está aqui. Nós já somos outro que veio de lá. É nessa fase sete, oito anos que começa a relembrar. Então, a boa orientação dos pais vai evitar enganos. A má orientação poderá inclinar a criatura para o erro. e as ferramentas que os pais têm. O amor, o diálogo, o exemplo. Olha o exemplo. Importantíssimo. Eu sou de uma geração, por exemplo, muitas pessoas que têm a minha idade, 60 anos, 50 anos ou mais, são pessoas que às vezes foram acostumadas a ver o pai e a mãe falar faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Isso não é exemplo. Exemplo é porque a gente acabava fazendo o que o pai fazia e o que a mãe fazia. Não adiantava eles falar para a gente que não era para fazer. A gente fazia o que eles faziam e hoje continua do mesmo jeito. Só que hoje a gente tem que virar para as crianças e para tudo e falar, eu tenho que fazer coisas para eles fazerem mais tarde. É faça o que eu faço. Isso é exemplo. Fazer o que eu faço. Então, faça o bem que eles também vão fazer o bem de alguma maneira. E a gente lembra dessa infância uma música agora que é muito interessante, todos vocês conhecem, que chama-se Era Uma Vez da Kel Smith, que a gente lembra dessa época de infância nossa, entrando ali na adolescência, a época muito importante para todos nós. Era Uma Vez O dia em que todo dia era bom Delicioso o gosto e o bom gosto das nuvens serem feitas de algodão Dava pra ser herói no mesmo dia em que escolhia ser vilão E acabava tudo em lanche um banho quente e talvez um arranhão dava pra ver a ingenuidade e a inocência cantando no tom Milhões de mundos e universos tão reais quanto a nossa imaginação Bastava um colo um carinho o remédio era beijo e proteção Tudo voltava a ser de novo no outro dia sem muita preocupação É que a gente quer crescer E quando cresce quer voltar do início E quando cresce quer voltar do início Porque um joelho ralado dói bem menos que um coração partido Dá pra viver Mesmo depois de descobrir que o mundo ficou mal É só não permitir que a maldade do mundo te pareça normal Pra não perder a magia de acreditar na felicidade real E entender que ela mora no caminho E não no final É que a gente quer crescer E quando cresce quer voltar do início Porque um joelho ralado dói bem menos que um coração partido É que a gente quer crescer E quando cresce quer voltar do início Porque um joelho ralado dói bem menos que um coração partido era uma vez era uma vez tomar conta da gente E essa infância também a gente começa a ter os conceitos morais É aí que a gente aprende isso A moralidade que os pais passam pra gente A gente ganhando isso quando é criança a gente continua a vida toda com ele Porque a gente tem que colocar alguns conceitos pras crianças pra elas saberem realmente que posição que elas ocupam na sociedade Que posição que elas ocupam dentro da família Que posição que elas precisam ocupar pra se tornarem pessoas melhores Por exemplo uma coisa que os pais devem estar conscientes é que os nossos filhos eles não são melhores nem piores que os filhos dos outros Isso é importante Por quê? Porque todos os espíritos estão aqui na terra em tarefa de regeneração em tarefa de elevação em tarefa de aprendizagem independente de quem seja o filho todos estão no mesmo barco Por isso que é importante todos aprenderem dentro da família esses conceitos conceituar pra eles mostrar pra eles que o trabalho honesto e edificante é pro espírito uma fonte de aprendizado uma fonte de elevação Então ensinar as crianças a executar pequenos serviços é preparar elas para o trabalho quando for adulto senão elas crescem preguiçosas Falar muito sobre o desperdício que as crianças elas não sabem direito elas desperdiçam muitas coisas mas mostrar pra elas que quando joga coisa fora vai faltar pro nosso semelhante muitas pessoas vão passar dificuldades por aquilo por não ter aquilo que as vezes a gente está jogando fora dar atenção a eles nos acontecimentos do dia comentando orientando sempre que for necessário as vezes a criança vai pra escola vai pra algum lugar chega fala um monte de coisa a gente nem dá bola quando na realidade você tem que parar tem que escutar tem que tentar corrigir tem que tentar orientar mas eles terem essa liberdade de vir conversar dialogar com a criança dialogar com ela mas levá-la a concluir por si própria por exemplo que a mentira é prejudicial como muitas crianças gostam elas inventam muita coisa mas não é pra reprimir a inteligência das crianças a como é que fala a criatividade e sim mostrar que ela pense por ela mesma que se ela estiver inventando alguma coisa se ela estiver mentindo vai prejudicar o próximo vai prejudicar o outro outra coisa que a gente tem que observar bem autoridade porque se autoridade tem que sempre ter autoridade mas autoridade excessiva ela pode inibir a criança ela pode revoltar criar dependência isso é muito triste a criança fica adulto fica jovem adulto e não consegue resolver nada por ela porque ela foi dependente o tempo todo porque a autoridade dos pais foi excessiva ele não consegue andar por si próprio com os próprios pés tudo fica na dependência agora temos que pensar também nas facilidades exageradas porque isso causa desajustamento pode desajustar se deixar ao Deus dará se deixar ela fazer tudo então a gente tem que se valer do espírito de justiça tanto na premiação quanto na punição tanto no elogio quanto na crítica sempre isso é justo porque a partir do momento que você usa da justiça com seus filhos com as crianças elas vão saber que você vai agir dessa maneira em todos os locais e ela tem que agir da mesma maneira em todos os locais com justiça porque justiça não pende nem para um lado nem para outro justiça não tem dois pesos e duas medidas que seja o seu falar sim sim e não não como o próprio Jesus ensinou para a gente então esse conceito é muito interessante nas nossas vidas e aí sim a gente pode ir passando dessa infância para a adolescência para a juventude que é a época da adolescência é a época das comparações como nós já falamos um pouquinho lá atrás é a época do confronto da crise né comparação entre a moral própria e os valores familiares moral própria valores familiares e sociais olha a moral própria o que que essa criança ele está tirando de dentro dele né e muitas vezes chega nessa fase tem paz que existe que as crianças sejam adultas mas continuam tratando elas como crianças que é o que a gente deve evitar um adolescente não deve ser tratado igual criança mas um jovem não deve ser tratado mais como criança e a gente sempre está querendo vai se tornar adulto logo você vai ser um homem você vai ser uma mulher você vai ser tudo isso mas acaba tratando como criança a gente encontra no capítulo 7 do livro dos espíritos a questão 385 essa questão 385 ela é formulada da seguinte forma o que é que motiva a mudança que se opera no caráter do indivíduo em certa idade especialmente ao sair da adolescência perdão certo? vou repetir o que é que motiva a mudança que se opera no caráter do indivíduo em certa idade principalmente ao sair da adolescência está perguntando aqui resumindo por que que a criança chega na adolescência ela muda tanto por que que acontece isso e a resposta é que o espírito retoma a natureza que lhe é própria e se mostra qual era lembra que eu falei agora quando a gente estava falando que uma hora a criança vai fazer comparação é na fase da adolescência entrando na juventude ela é daquele jeito porque ela está trazendo tudo a natureza dela à tona ela vai se mostrar realmente como era ela então o que que é importante nessa fase você deu uma boa educação você fez algo de bom para o seu filho você educou moralmente ele ele vai somar as duas coisas o que ele tem e essa daí mas digamos que ele venha com a índole mar e você continuou tratando ele de qualquer jeito ele vai assumir aquela agora se ele vem com a índole mar você sempre fez a moral o bem para essa criança ele vai pesar as duas coisas e com certeza vai optar porque ele está recebendo agora porque ele sabe que é melhor para ele o espírito sabe que é melhor para ele às vezes pode acontecer o contrário às vezes pode ser que a família não trata bem às vezes a família não tem estrutura para fazer nada não tem nada a ver estrutura não estou dizendo que seja pobre ou seja rico ou seja miserável criar filho não tem nada a ver com condição social criar filho tem a ver com condição moral tanto que pode ter um trilionário que o filho é mal criado e tem um miserável que o filho é bem criado então não é não é essa comparação que nós estamos fazendo aqui nós estamos comparaçando no sentido moral no sentido de educação familiar de berço que a gente fala e Allan Kardec fala para a gente que essa fase é como as demais fases do desenvolvimento humano como todas as outras fases importante para o espírito que ele está se preparando para assumir a sua verdadeira identidade e se definir enquanto ser eterno que ele é então é porque ele está se definindo mesmo assumindo a sua identidade e agora a gente imagina aqui trazendo para os nossos dias ante uma sociedade consumista que nós somos uma sociedade competitiva que o que não falta são sugestões que alcançam todos os nossos jovens que se eles forem seguros contra suas próprias definições eles se verão sujeitos a impulsos e direcionamentos inferiores a criança só não vai na cabeça dos outros quando ela tem uma boa criação dentro da família quando ela tem a moral dentro da família senão ela acaba indo para o lado errado ela já tem as tendências dela imagine se ela está insegura ainda ela acaba indo para o lado errado e a gente sabe que isso nem sempre é o melhor para ela nem sempre assim 99% às vezes sim o jovem encontra na rua às vezes companhias que vão lhe ajudar bastante mas o trivial não é esse o trivial é que ele esteja preparado para as companhias não que as companhias venham prepará-lo quem tem que preparar é a família então a família é que tem que ensinar o jovem a viver como fala a música do nosso amigo Manu Calmeida né nosso grande amigo poeta lá de Juazeiro da Bahia da minha terra com essa música muito bonita chamada Me Ensina a Viver Me Ensina a Viver Me mostra o que é bom Me enche de luz Me faz renascer Me ajude a entender como é que se faz me faz Me faz encontrar meu mundo de paz Me ensina a viver da maneira mais doce e mais simples de ser pra ser a pessoa que agrada você pra te dar de volta o que você me dá Me ensina a viver para ver a verdade no meu coração a felicidade tem sempre razão me aponta o caminho pega a minha mão Seja minha estrela guia seja o pão de cada dia seja muito mais que um sonho a realidade feita de alegria seja um raio de esperança seja um brilho de lua vencendo a escuridão Seja minha estrela guia seja o pão de cada dia seja muito mais que um sonho a realidade feita de alegria seja um raio de esperança seja um brilho de lua vencendo a escuridão Me Ensina a Viver me mostra o que é bom me enche de luz me faz renascer me ajude a entender como é que se faz me faz encontrar me faz encontrar meu mundo de paz Seja minha estrela guia seja o pão de cada dia seja muito mais que um sonho a realidade feita de alegria seja um raio de esperança seja um brilho de lua vencendo a escuridão Seja minha estrela guia seja o pão de cada dia seja muito mais que um sonho a realidade feita de alegria seja um raio de esperança seja um brilho de lua vencendo a escuridão Me Ensina a Viver E Ensina a Viver É isso que o jovem quer é isso que o adolescente quer mas o ensinar com exemplos o ensinar sempre mostrando o lado bom o lado moral o lado que o pai e uma mãe realmente tem que passar para esse adolescente que se torna um jovem e quando se torna jovem também compete aos pais e orientadores do adolescente acompanhá-lo em seu desenvolvimento está se tornando um jovem e a necessidade do diálogo continua bastante necessidade do companheirismo da atitude de respeito que deve nortear toda e qualquer comunicação entre eles que é uma fase de muito questionamento então é uma fase que a comunicação tem que valer muito mais respeitar as inclinações e as características individuais de cada um mas fazendo o que? apontando vantagem apontando desvantagem naquilo que ele está fazendo sempre baseado na visão espírita para nós que somos espíritas é claro mas dentro da doutrina espírita dentro da literatura da bibliografia espírita nós vamos encontrar ensinamentos maravilhosos para nós criarmos famílias desde a codificação espírita com Allan Kardec as demais obras auxiliares que nós conhecemos aí nesse Brasil todo falando de tudo pega as obras de André Luiz que são romanceadas nós vamos ver realmente como que funciona isso fora outros autores grandes autores que nós temos no Brasil falando sobre isso então é muito importante essa mostrar a vantagem e desvantagem naquilo que eles estão querendo fazer da vida deles auxiliar através do exemplo a respeitar a sua individualidade é claro que ele possa buscar o equilíbrio discernimento na sublimação das próprias tendências desde os primeiros dias de mocidade com vista a perene vida do espírito olha as decisões que o jovem toma que o adolescente para o jovem toma vai ser para a vida toda como espírito aquilo ali é um acúmulo a melhor encarnação que nós estamos vivendo é essa não tenhamos dúvidas muita gente olha para mim às vezes quando eu falo isso que a melhor encarnação é essa e fala poxa vida se essa é a melhor que eu estou vivendo imagine as outras como é que foram porque a gente fica olhando muito do lado físico ou do lado material do lado do ter ao invés do lado do ser o que seria mais importante eu estar vivendo hoje como uma pessoa simples como uma pessoa humilde como uma pessoa que não tem posses mas como uma pessoa que tem doença até mas tem bastante moral do que uma pessoa que viveu no passado que foi nobre que teve tudo na mão que teve todas as facilidades mas era imoral porque o que faz nós crescermos e chegar até o pai é a moralidade e não eu ter alguma coisa e não posses então não é porque eu fui nobre no passado e não sou agora que essa é pior que a outra não essa daqui é o acúmulo de todas as outras então até quando eu fui lá eu aprendi coisas também em todos os lugares que eu tive eu aprendi e esse acúmulo eu trouxe para agora por isso que essa é a mais importante eu preparo a minha próxima encarnação nessa e tudo que eu tenho nessa encarnação dentro de mim que só eu sei é o que eu trouxe de outras e a gente se conhece nós nos conhecemos basta fazer a introspecção com sinceridade que nós vamos saber exatamente quem nós somos e o que nós precisamos ser né então é muito interessante isso aí auxiliar sempre através dos exemplos aí a gente consegue terminar a adolescência e o término da adolescência ele se caracteriza geralmente por alguns fatores que a gente conhece pelo fato de ter conseguido a separação e a independência dos pais deixou de ser adolescente pode ser um jovem mas já é independente aquele jovem por exemplo é independência dos pais quer dizer o que? pode até estar vivendo junto não tem problema mas é independente pode viver sozinho a qualquer momento independente em todos os sentidos não é fazer pai e mãe de empregado também porque às vezes a gente tem gente com 50 anos morando dentro da casa do pai é totalmente dependente então não é adulto é adolescente ainda ainda é adolescente porque está na dependência é adolescente ainda está precisando de todas as orientações ali a submissão ao trabalho importantíssimo mostra que ele não é mais adolescente o desenvolvimento de um sistema pessoal de valores morais eu já penso por mim mesmo eu já tenho meus próprios pensamentos eu já não sou mais Maria vai com as outras como se fala aí sim eu estou deixando de ser adolescente e a capacidade de relacionamentos duradouros que aí a gente já começa a pensar em que? a gente já começa a pensar em nós formarmos uma própria família e pelo progresso no sentido de reconhecimento que a gente vai falar agora é a volta a casa dos pais baseados não é igualdade relativa ou seja me tornei independente estou não sou mais adolescente eu sou um jovem um adulto já saí dessa fase mas eu volto para a casa dos meus pais em uma condição diferente não voltar para morar mas todas as vezes que estão juntos em uma condição de respeito em uma igualdade relativa continua sendo pai continua sendo mãe continua sendo filho mas a igualdade já é diferente já é a hora que as trocas de informações são muito mais importantes tanto para orientar uns como para orientar outros e essa música que nós vamos cantar agora para vocês chama-se Desejo da Flávia Wenceslau e é o desejo que a gente deseja para todos esses que estão se formando se formando quer dizer se tornando realmente independentes deixando de ser adolescentes e é o que a gente deseja para a vida deles todos sempre eu te desejo vida longa vida te desejo sorte de tudo que é bom de toda alegria ter a companhia colorindo estrada em seu mais belo tom eu te desejo a chuva na varanda molhando a roseira pra desabrochar e dias de sol pra fazer os teus planos nas coisas mais simples que se imaginar e dias de sol pra fazer os teus planos nas coisas mais simples que se imaginar lalaiá 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 eu te desejo a paz de um andorinha no voo perfeito contemplando o mar e que a fé movedora de qualquer montanha te renove sempre e te faça sonhar mas se vier as horas mas se vier as horas de melancolia que a lua tão meiga venha te afagar e que a fé movedora seja tua guia com mãe singela te orientar eu te desejo mais eu te desejo mais que mil amigos a poesia que todo poeta esperou coração de menino cheio de esperança voz de pai amigo e olhar de avô eu te desejo a chuva na varanda na varanda molhando a roseira pra desabrochar e dias de sol pra fazer os teus planos nas coisas mais simples que se imaginar e dias de sol pra fazer os teus planos nas coisas mais simples que se imaginar eu te desejo chuva na varanda te desejo tudo que você quiser e dias de sol pra fazer os teus planos nas coisas mais simples que se imaginar eu te desejo chuva na varanda molhando a roseira pra desabrochar e dias de sol pra fazer os teus planos nas coisas mais simples que se imaginar e dias de sol pra fazer os teus planos nas coisas mais simples que se imaginar Lá, lá, iá Lá, lá, iá Lá, lá, iá Lá, lá, iá Muito legal essa música da Flávia Venceslau Ela deixa a gente meio sem fôlego às vezes Porque ela é tão bacana para tocar Mas a gente fica meio perdido às vezes Assim fica meio sem fôlego Tem que ficar procurando fôlego para cantar ela Mas vamos continuar falando mais um pouquinho aqui Nessa parte agora Está na hora de sair de casa? Está na hora de formar nova família? Então é uma união, é um casamento Que é muito importante também Porque o espírito, ele traz consigo uma vocação para o casamento Então a gente já nasce com isso também E nós podemos programar isso, o nosso reencontro Com o espírito que nós vamos nos unir Para formar um novo lar Já conscientes de quê? Conscientes das diferenças contraídas no passado E o que eu fizer no presente é que vai ser importante para o futuro Então geralmente quando a gente se une com alguém A gente tem diferenças para acertar também É a melhor maneira de acertar E o que eu fizer nesse presente é que vai fazer Com que o futuro seja melhor Então a união é muito importante Existe uma mensagem, uma frase do Frase não, uma mensagem mesmo Um poema do Abraham Lincoln Que fala o seguinte Um sonho começa a ser realidade Quando homens e mulheres sonham juntos Olham para além das limitações E ousam caminhar caminhos novos Às vezes pedregosos Às vezes escorregadios Sempre desafiantes Contudo, nenhum obstáculo é mais angustiante Do que se caminhar solitário Sem mãos que se tocam Sem ombros que se apoiam Sem olhos que se olham Olha que maravilha Então essa andar junto É muito importante É aqui que a gente começa a fazer tudo A formação de outra família Enlarguecendo esses laços espirituais Ou aumentando essa família espirituais Que a partir do momento que a gente se une Aqueles amigos espirituais Ou família espiritual Vem para o nosso lar também Como nossos filhos Como nossos netos Vem também aqueles para serem reajustados Se a gente for ter uma família coesa A gente consegue reajustar A gente consegue reajustar muita gente Que não é amigo espiritual ainda Que não é família espiritual Mas se tornará também família espiritual Às vezes a gente acha que tem um ou outro Que dão muito trabalho Dentro da casa, para a família Mas às vezes é naquele ali Que a gente tem que investir mais Para tornar o parente espiritual Também O nosso destino sempre será esse Agora, o êxito conjugal É muito importante Ter sucesso nesse êxito Ter sucesso nesse casamento Porque depende de algumas coisas Que a gente pode aqui Enumerar algumas para vocês Porque a harmonia conjugal Ela é obra de compreensão E respeito mútuo Tem que ter sempre respeito Matrimônio feliz É aquele que tem por base O amor e amizade sincera Aí a gente vai formando Uma união bacana Uma família bacana O tempo dedicado um ao outro É vital É vital para quê? Para que os dois não se tornem Dois estranhos Ligados apenas num papel Que não se amam Verdadeiramente Outra coisa interessante A complicidade Que significa Gostar do jeito do outro Admirar as realizações do outro Vibrar com seus acertos Perdoar os seus erros Ajudar nos seus projetos Sofrer com suas dores Repartir vitórias Repartir derrotas também Isso é que a gente vai formando Uma base sólida da família Entender que a comunhão afetiva no lar Ela deve recomeçar todos os dias Porque só assim que vai consolidar-se Num clima de harmonia E de segurança Então Comunhão afetiva no lar Deve recomeçar todos os dias Não pode acomodar Não pode achar que está tudo certo Não pode achar que está todo O outro sabe o que o outro quer O outro sabe o que o outro quer O outro sabe tudo E ninguém se une Ninguém fica ali Preocupado um com o outro Sem harmonia Tem que ter harmonia E isso é todos os dias Deve recomeçar sempre Com alegria Com felicidade De estarem juntos Outra coisa interessante Descobrir a alegria de doar E não somente de receber Olha que bacana Descobrir a alegria de doar E não somente de receber E se eu Estou casando Se eu estou vivendo com alguém É para fazer o outro feliz também E às vezes a gente esquece disso Às vezes eu pergunto Para uma pessoa que vai casar Por que você vai casar? Eu quero ser feliz E o outro? Você quer que ele seja? Um só feliz Não dá muito resultado Tem que ter os dois felizes Para fazer uma família feliz Então Quando eu penso na minha felicidade Ela só é completa Se eu pensar na felicidade do próximo E quando o próximo está próximo Tem que ser mais importante ainda Porque é ali que eu começo tudo É ali que eu consigo levar para fora É ali que eu consigo aprender A ser feliz E é exatamente essa música Que nós queremos cantar para você agora Mais uma do nosso amigo Manuca Almeida Mais uma vez quero parabenizar A Lu Que é É a avó O Manuca já está no plano espiritual Mas agora nasceu mais Um netinho lá Que chama Manuca Emanuel O nome Meus parabéns para o Emanuel Que nasceu Para a mãe Para toda a família E para o Manuca Que está no plano espiritual Essa música Chama-se Para ser feliz É uma das músicas Que eu considero Uma receita De felicidade Só um poeta Da categoria do Manuca Podia fazer Para fazer uma música dessa Tem que admirar muito Tem que se entregar tudo Tem que acreditar sempre Tem que perdoar mesmo Não olhar para trás Nunca Para não remoer nada Tem que caminhar Junto Pelas curvas da estrada Tem que adivinhar Sonho Para ser feliz Para ser feliz Tem que se querer muito Tem que se querer muito Tem que colorir tudo Tem que renascer sempre Tem que proteger mesmo Não desesperar nunca Não desesperar nunca Para não destruir nada Tem que refazer junto Cada passo na estrada Cada passo na estrada Tem que dividir sonho Para ser feliz Para ser feliz Nem que se querer muito Nem deixar faltar nunca Nem deixar faltar nada Nem deixar faltar nada Tem que procurar junto A beleza da estrada Tem que se querer muito Para ser feliz Tem que se querer muito 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 Para ser feliz Olha só maravilhosa música, tem que semear sonhos para ser feliz sempre uma motivação muito bacana quando a gente canta essa música do Manuka para ser feliz mas continuando aqui mais um pouquinho ainda a importância também dentro da família do evangelho no lar muito importante ou essencial, porque onde houver cristianismo o evangelho no lar é necessário onde houver cristianismo isso a espiritualidade passa para a gente os benefícios dos sentimentos de bondade de compreensão, de fraternidade e de bom ânimo emitidos em conjuntos ou junto com a espiritualidade ele transpõe os limites das paredes em ondas de paz em ondas de entendimento olha que interessante quando nós emanamos de dentro do nosso lar essa energia da prece do evangelho no lar em conjunto com a família e com os amigos espirituais que estão conosco muitos deles fazem parte da nossa família espiritual nós estamos cercando a nossa casa como se a gente estivesse criando uma cúpula em volta e em cima protegendo-a contra um monte de maldade no livro do André Luiz Os Mensageiros é muito interessante tem uma passagem onde existem muitos espíritos na rua e começa a dar uma tempestade eles também têm medo de tempestade espíritos que eu digo espíritos das trevas espíritos da escuridão espíritos ignorantes e na hora da tempestade eles correm tudo para dentro das casas para se esconder da chuva e dentro da casa que tinha evangelho no lar nenhum entrava olha que interessante por quê? porque essa cúpula não deixa como se fosse uma barreira contra as maldades porque se eles entrarem dentro da casa eles acabam fazendo um monte de coisa errada isso é o que a gente faz com o evangelho no lar protege o nosso lar protege contra muitas coisas a espiritualidade conta para a gente que em uma casa onde se faz o evangelho no lar dependendo da intensidade desse evangelho ele protege o quarteirão inteiro dentro de um apartamento protege o prédio inteiro olha o benefício que a gente está fazendo para a nossa família e às vezes para um monte de gente que nem sequer ouviu o evangelho nem sequer se preocupa com isso e a gente está ajudando de alguma maneira imagine se todos fizerem a gente protege o mundo imagine se todos se unissem para fazer o evangelho no lar a gente protegeria o mundo se entrelaçava todas essas cúpulas criava uma cúpula gigante protegendo tudo então o aconchego com os amigos espirituais envolve e fortifica o nosso espírito na caminhada com Jesus está unido com eles quando a gente está unido com espíritos não quer dizer que a gente tem que ficar pedindo coisa para eles toda hora não não é empregado que nós temos nós temos parceiros amigos que estão conosco sem a gente perceber eles estão nos orientando muitas vezes como os anjos guardiões fazem nos intuindo e não a gente ficar pendurado neles pedindo tudo tudo que vai resolver tem que conversar com o espírito não é isso é conviver fraternalmente que as ajudas estão acontecendo normalmente e a experiência evangélica no lar é que habilita-nos a levar a boa nova para outras pessoas mas um ponto interessantíssimo porque tem muita gente que é o prático na rua é aquele que fala de Jesus o tempo todo só na rua só no templo e dentro de casa é uma fera e dentro de casa é terrível dentro de casa é aquele que quando chega em casa a família finge que está dormindo não adianta? não adianta nada por quê? faz na rua mas dentro de casa não faz porque é de dentro de casa que sai tudo não o contrário se eu faço as coisas boas dentro de casa certeza que eu vou fazer na rua se eu faço as coisas boas na rua não é certeza que eu vou fazer em casa porque lá às vezes eu estou fazendo para aparecer né? então tem que começar do lar quem cultiva o evangelho no lar faz a própria casa um templo de Jesus o que está acontecendo? na atualidade que nós estamos vivendo essa pandemia mundial que nós estamos vivendo o medo o pavor que a gente não deve ter a gente deve se precaver com certeza mas só que nós trouxemos Jesus para dentro da nossa casa a maioria das pessoas não está fazendo só evangelho no lar uma vez na semana está fazendo todos os dias da semana porque é como um amigo meu fala o Rafael Lavarini ele fala poxa vida todo dia eu vou trabalhar todo dia eu tomo banho todo dia eu almoço todo dia eu janto por que eu não posso fazer o evangelho todo dia? então eu faço o evangelho todos os dias todos os dias não tem problema quando a gente condicionar vamos fazer o evangelho pelo menos uma vez por semana isso não quer dizer é só uma vez por semana pode fazer todos os dias depende de cada um né mas certeza que é uma proteção ao nosso lar proteção à nossa família e nos dá condição de levarmos sim o evangelho de Jesus a boa nova para outras pessoas é dentro de casa que a gente cria essa base para levar para fora e a gente aí vai criar uma família no ideal cristão quem que é essa família quem que é essa família no ideal cristão a família ciente do ideal cristão será perfeita claro que não não é isso que está se procurando será aquela onde houver a luta a disposição e o ideal renovador é essa que é a família ideal cristão que sempre está preocupada em se renovar sempre está à disposição de lutar para o bem de lutar para o próximo essa é a família não é perfeita é normal então será aquela onde houver equilíbrio sim onde houver débitos espirituais sendo ressarcidos e aceitação das provas ser resignado com as coisas que acontecem com a gente como fala as bem-aventuranças né ter energia mas sem violência é porque ali vai ter desafetos em reconciliação por isso sim temos que ter energia mas não violência porque nós teremos desafetos dentro das famílias que precisam ser acertados daquelas coisas onde acontece amadurecimento onde acontece renovação e acima de tudo onde acontece amor onde acontece amizade e acontece compreensão é tudo dentro da família aí a gente forma uma família ideal para Jesus uma família ideal dentro do cristianismo e aí é só a gente confiar mesmo e seguir avante e era exatamente confiar e seguir avante essa música tem o título de confia e segue avante da nossa irmãzinha Tiana Nascimento do Grupo Castelã que é uma mãezona também né é a Tiana e a gente sabe que ela está nos assistindo agora e a gente manda essa música especial para ela que é uma música inédita né ela não foi gravada está sendo gravada para o próximo CD do Grupo Castelã e ela é bonita e só para vocês que conhecem Tiana Nascimento lá do Géfa de São José dos Campos essa letra é dela confia e segue avante ouvindo a voz divina que brilha a vossa luz confia e segue avante no leme está Jesus vós sois o sal da terra o evangelho a redenção se tuas vozes se calarem as pedras clamarão se tuas vozes se calarem as pedras clamarão entregue o coração faz renascer o amor essência és da luz essência és de Deus entregue o coração faz renascer o amor o amor essência és da luz essência és de Deus juntos outra vez vamos nos abraçar e ao Pai agradecer a benção da união Jesus o irmão maior sempre a exemplificar o caminho, a verdade e a vida que temos que trilhar o caminho, a verdade e a vida que temos que trilhar entregue o coração entregue o coração faz renascer o amor essência és da luz essência és de Deus entregue o coração faz renascer o amor essência és da luz essência és de Deus essência és de Deus essência és de Deus essência és da luz vós sois o sal da terra o evangelho a redenção entregue o seu coração faz renascer o amor porque você é a essência da luz você é essência de Deus nós somos a essência da luz nós somos a essência de Deus onde nós estivermos a essência de Deus está por isso que nós temos condições a partir da nossa família a partir de cada um de nós levar para fora levar para o externo essa boa nova de Jesus é os ensinamentos do pai através do filho e nós vamos constituir sim uma família maravilhosa uma família boa a partir desses pontos do ideal cristão que nós citamos aqui hoje então nós agradecemos imensamente a participação de todos vocês aqui conosco em mais essa palestra musical que hoje então nós estamos dizendo que foi especial para o dia internacional da família nesse 15 de maio que se comemora o dia internacional da família e nós resolvemos substituir o nosso evangelho de hoje por essa palestra musical desejamos a todos vocês que a espiritualidade amiga envolva os seus corações envolva as suas mentes deem os passes necessários que vocês estão receptivos para isso e que Deus ampare a todos nós em todos os momentos hoje e sempre paz e alegria em todos os corações e até a próxima tchau 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 Legenda Adriana Zanotto